Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões das cooperativas de crédito. Os oito maiores cartões das cooperativas, classificado do melhor ao que tem menos benefício, em termos de sala VIP e pontuação. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento, comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Fiz um ranking para vocês terem conhecimento de qual cartão Mastercard Black é o melhor das cooperativas. Isso não quer dizer que ele seja o melhor do Brasil, porque existem cartões superiores a esses que vocês vão ver aqui agora. No entanto, entre as cooperativas, eles são os melhores que nós temos, os oito maiores. No entanto, dos oito maiores, a gente vai fazer uma classificação de qual que é o melhor dentre os oito. Tá ok? Vamos começar pelo oitavo lugar. Fica por conta do Cicobi Black. Não é o Black Merit, é apenas o Cicobi. Cicobi Black, ele tem anuidade de R$ 650,00, depende de cooperativo para cooperativa. Esse cartão, ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Os pontos têm validade de 24 meses e você pode transferir para a Livelo da Copera. A Copera é o programa que pode ser transferido para a Livelo. Da Livelo para a Copera não vai poder ser transferido mais. Tá certo? Porque acaba a parceria da Livelo para com a Copera, mas a Copera para com a Livelo continua normalmente. Tá certo? O cartão não tem nenhum acesso a nenhuma sala VIP de graça do Lounge Key, porém, apenas acesso ilimitado às salas da Mastercard Black. Todos esses cartões têm acesso ilimitado à sala da Mastercard Black. Então, eu vou evitar de falar que ele é ilimitado à sala da Mastercard Black, porque todos os cartões Mastercard Black são ilimitados às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos e Terminal 3 para voos internacionais. Tá ok? Já o cartão Black do Cicobi, ele não te dá nenhum acesso ao Lounge Key. Anuidade depende cooperativo para cooperativo para isentar ou não. Geralmente, eles não isentam anuidade por gastos ou investimentos. Anuidade de R$650. O spread é 0%. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais. Também depende cooperativo para cooperativo para isentar anuidades adicionais ou não. Tá certo? Este é o Cicobi Black que pega a oitava posição do cartão. O interessante dele é que ele tem o spread 0% e pontua 2,2%. Só isso. Em sétimo lugar, fica por conta do Mastercard Black Crede Coamo. Esse cartão Black também aí tem uma surpresa, né? Você pode transferir para a Azul ou para a Livelo. Olha que interessante. O cartão te dá 3 meses de isenção de anuidade e você pode isentar anuidade por percentuais de gastos do limite do cartão. Igualzinho do Cisprime. O cartão tem anuidade de R$750 a R$850, depende da cooperativa para a cooperativa. E você pode solicitar também até 5 cartões adicionais juntamente ao cartão Black do Crede Coamo. O cartão pontua 2 pontos por dólar gasto com validade de 24 meses e você tem um spread zero para compras internacionais. O cartão te dá 4 acessos às salas do lounge aqui para você poder usufruir as salas além das salas que eu já expliquei da Mastercard Black. O cartão ainda te dá 3 meses de isenção de anuidade para você degustar o cartão nos 3 primeiros meses da contratação do seu cartão Black Crede Coamo. Em sexto lugar, vem por conta do Cressol Mastercard Black. O Cressol Mastercard Black tem aí a anuidade de R$900 e você pode isentá-la 50% ou 100% da anuidade. Se você gastar entre R$9.000 a R$11.999,99 você isenta 50% da anuidade. Se você gastar acima de R$12.000 isenta 100% a anuidade do Cressol Mastercard Black. Os adicionais tem 50% de desconto na anuidade. O cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto e os pontos podem ser transferidos para a Latam Azul ou Smiles. Já o cartão adicional você também pode usá-lo para poder pontuar e assim conseguir a isenção dos gastos que é o valor de 50% ou 100% da anuidade. Tá certo? O spread do cartão é 0% para fora do Brasil e o dólar comercial praticado. O cartão se dá 4 acessos a salas do Lounge Key dando ao Cressol Mastercard Black a sexta posição entre as cooperativas. Já o Uniprime Mastercard Black pega a quinta posição. O Uniprime Mastercard Black também aí tem uma vantagem de tê-lo pois você pode transferir os pontos para a Livelo ou para a Azul Fidelidade. A pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto com validade de 24 meses e a anuidade varia entre 750 a 850 reais dependendo da cooperativa. Mas você pode isentar a anuidade. Nos seis primeiros meses da contratação do cartão você pode isentar a anuidade com gastos mínimos de 300 reais por mês. Gastando 300 por mês você isenta a anuidade nos seis primeiros meses. Logo em seguida se você gastar entre 10% a 19,99 do limite você isenta 50%. E já para gastos acima de 20% 100% a isenção da anuidade. Vem com seis acessos a salas do Lounge Key e o Spread 0% para compras internacionais pegando aí a quinta posição da bandeira Mastercard Black entre as cooperativas. Em quarto lugar aparece o Secred Mastercard Black da cooperativa Secred. A anuidade do cartão é 750 reais varia de cooperativa para cooperativa e a pontuação do cartão é 2 pontos por dólar gasto. A validade dos pontos é de 24 meses e você pode transferir os pontos para Latam, Azul ou a Smiles. Além disso o cartão tem 1% de Spread para compras internacionais. e além disso também você pode contratar adicionais pagando 50% da anuidade do titular. O cartão que tinha os acessos limitados ao Longe Key passará a ter apenas 12 acessos por ano junto ao cartão do Secred Black ou seja de ilimitado para 12 acessos por ano tanto o titular quanto os seus adicionais. Em terceiro lugar fica por conta do Sysprime Mastercard Black o Sysprime Mastercard Black também era ilimitado passa a ter apenas 12 acessos por ano junto às salas do Longe Key. O cartão Sysprime tem anuidade de R$ 850 e você pode isentar anuidade por percentual de gastos do limite do cartão. Se você gasta 30% do limite do cartão você isenta 100% anuidade deste cartão. Você pode transferir os pontos para Latam para Azul Fidelidade ou para Alivelo. O cartão pontua 2,2 pontos no crédito e 0,7 no débito. O cartão vem com 12 acessos à sala VIP do Longe Key para o titular e para os seus adicionais. Os adicionais também isentam anuidade caso o titular gaste o valor de isenção de 30% do limite isentará anuidade dos cartões adicionais também. Caso não os adicionais também pagarão anuidade em 50% do valor da anuidade do titular. Dando para o Sysprime a terceira posição de cartões Black do Brasil. Em segundo lugar fica por conta do Unicred. O Unicred tem aí a anuidade de R$ 900,00 R$ 1.200,00. O Mastercard Black varia de cooperativa para cooperativa. O cartão Unicred e Mastercard Black pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Validade dos pontos 36 meses. O cartão pontua juntamente ao programa único que pode ser transferido para inclusive livelo. O cartão ainda tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o titular para os adicionais e um convidado ilimitado por visita. O spread do cartão é 0% e o dólar praticado é o Ptax mais baixo entre o banco central. O cartão do Unicred ele pega a segunda posição mantendo ilimitado o cartão até então. Beleza? Já em primeiríssimo lugar fica por conta do Cicobi Mastercard Black Merit Pois é o Cicobi Black Merit ainda não foi descontinuado dos acessos ilimitados portanto ele continua ilimitado e ele tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black inclusive do Lounge Key o titular e também os seus adicionais inclusive convidados ilimitados. A anuidade do Black Merit varia de cooperativa a cooperativa entre R$750 a R$1.500 a pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto os pontos tem validade de 24 meses que vão para a Coopera onde você pode inclusive transferir para a Livelo o cartão você pode solicitar até 5 adicionais que pode ser cobrada na unidade ou não dependendo de cooperativa para a cooperativa o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key o titular os adicionais e todos os convidados ilimitados é o único cartão ainda que continue limitado 100% das cooperativas de crédito é o cartão do Cicobi Black Merit esse cartão não está disponível em todas as cooperativas precisa saber na sua cooperativa se eles trabalham com esse cartão para poder fazer a solicitação ou não desse cartão Black chamado Merit inclusive está aqui na nossa mesa esse cartão então o Cicobi Black Merit pega o primeiro lugar das cooperativas de crédito Cicobi Black Merit em primeiro lugar o Unicred pega o segundo lugar o Cisprime pega o terceiro lugar o Cicred pega o quarto lugar o Uniprime pega o quinto lugar e o Cressol pega o sexto lugar o Crédito Amo pega o sétimo lugar e o Cicobi Black pega o oitavo lugar está aí para vocês os oito maiores cartões das cooperativas e o ranking das cooperativas de cartões Black aqui pelo canal Cartões de Crédito Auta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraço então abraço de hoje vai para Rodrigo Santos um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço Maria Aparecida Cristina um grande abraço Edna Jacinto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho